Nesta aula, vamos estudar sobre coordenadas polares, kyokoza-hyo, e coordenadas cartesianas, chokoza-hyo. Primeiramente, vamos apresentar a definição. Na figura à direita, se as coordenadas cartesianas do ponto P são x e y, e as coordenadas polares são r e θ, então, a relação entre elas são seno de θ igual a y sobre r, cosseno de θ igual a x sobre r, tangente de θ igual a y sobre x, e r é igual a raiz quadrada de x² mais y². Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. No 1, a partir da figura, verificamos que r é igual a raiz quadrada de 1² mais 1², que é igual a raiz quadrada de 2. Então, cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Seno de θ é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. E como θ é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, então, θ é igual a π sobre 4. Assim, as coordenadas polares de P são raiz quadrada de 2 e π sobre 4. No 2, a partir da figura, verificamos que r é igual a raiz quadrada de raiz quadrada de 3² mais 1², que é igual a 2. Então, cosseno de θ é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Seno de θ é igual a 1 sobre 2. E como θ é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, então, θ é igual a π sobre 6. Portanto, as coordenadas polares de P são 2 e π sobre 6. Acertaram as respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. Na figura à direita, se as coordenadas cartesianas do ponto P são x e y e as coordenadas polares são r e θ, Então, a relação entre elas são seno de θ igual a y sobre r, cosseno de θ igual a x sobre r, tangente de θ igual a y sobre x, e r é igual a raiz quadrada de x² mais y². Terminamos aqui o estudo de hoje. Tchau, tchau.